Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo para vocês Eu estou trazendo aí mais uma resenha, minha opinião sobre uma fragrância que eu tenho aqui na minha coleção Novamente eu vou falar da linha Nativa Spa, da marca Del Roticário E hoje vamos falar do Barispeche Ameixa Negra Olha só que cor mais linda desse frasco Uma ameixa né gente, um doce de ameixa que você vai encontrar na cor desse frasco de 200ml Com essa tampa preta, com esse borrifador todo ajeitado E eu já digo o antemão para vocês, é um cheiro de ameixa, mas uma ameixa profunda Como se você tivesse deixado ali na panela para fazer uma geleia, para fazer um doce E depois põe na geladeira, é um cheiro frio Pode-se dizer que é um cheiro de ameixa negra gelada, sabe? É muito gostoso o perfume que exala desse Barispeche E ele assim gente, fixa e projeta super bem Pode considerar ele como um eudetoalete tranquilamente A Boticário traz o seguinte texto aqui no frasco Ameixa negra é estímulo e atração É um arrepio que não passa E aí embaixo vem escrita aquela frase maravilhosa É pele cheia de vida Gente é isso mesmo, é um cheiro que vai te estimulando Se você estiver perto de alguém que você está afim, ele vai te dar aí uma atração Vai aumentar aí essa sedução Como se fosse um arrepio mesmo com o cheiro que ele traz No site do Boticário diz mais notas que tem dentro desse Barispeche E eu vou ler para vocês Sua pirâmide alfativa gente, abre com as notas de folhas de ameixa Flor de ameixa negra e pimenta branca Ou seja, aquele ardidinho que você vai sentir nesse perfume Que eu acredito que seja, que me remete a esse gelado Que evolui para um coração com smush de frutas vermelhas Acho que se diz assim smush Flor de lótus, polpa de ameixa, olha só Jasmine samba e pétalas de peônia Por fim as notas de fundo são compostas de violeta branca Heliotropina, baunilha de matagascar, cedro e musk Teve a curiosidade de desperter essa curiosidade em você Vai no Boticário mais próximo aí da sua casa Mais próximo de você Que eu tenho certeza que você vai pelo menos conhecer e sentir na sua pele E você vai ver que é isso tudo E às vezes até mais Você pode sentir na sua pele Pode vir mais características Mais notas específicas Eu tentei resumir aqui o mais rápido possível Para também vocês não ficarem, né? Tipo, ai meu Deus do céu Chega logo no ponto, Leonardo Que eu quero saber o que esse perfume traz para nós E o que esse perfume remete É um bar splash, mas eu considero ele como perfume Porque ele fixa e projeta super bem Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha Não esqueça de clicar no dedão para cima E comente aqui embaixo o que vocês acharam Nem que seja com um emócio de, sei lá, uma caneta Qualquer coisa Para eu saber que vocês passaram aqui e gostou Nem que seja um pouquinho desse vídeo Um forte abraço Até uma próxima E não esqueça de comentar Qual outra fragrância que vocês queiram ver aqui no nosso canal Tchau, tchau!